Até eu já estou curiosa. Pois é, o meu mais velho, o meu herói. O que é que ele te diz aí? Olá, meu querido pai, desculpa não estar presente, mas espera esta carta muito bonitinha para ti. Exato, que ele não é de falar muito, quanto mais escrever. O tempo que estamos juntos aproveitamos ao máximo. Gosto quando vamos andar de jipe, de bicicleta de monte, mas não gosto nada de subir, pois claro. Como também gosto de estar na Sorniz na Sala, ver filmes e séries contigo. Gosto muito de ti, assinado, já tinha 59. E leves-te isso tão rápido, porquê? É pá, porque estão tantas emoções juntas, isto tem uma grande história com este miúdo. Pois tem, você já lutar nas duas, muito. Já, sim, foi uma grande história. Porque, e tu só gostas de falar disso porque queres dar esperança a muitas famílias que possam passar por o mesmo. O teu filho esteve muito doente. Sim. Tinha ele que ir dar? Nove. Como é que um pai aguenta uma doença de um filho sem saber o que é que é o futuro? É fácil acreditar. Só. Tu nunca deixaste de acreditar? Não, não. Desde o primeiro minuto. E os médicos davam essa esperança ou houve alturas em que não te a davam? Foi sempre muito complicado. Aquilo, sabes, as... Eu assumia. Sim. Que era a mais mortífera de todas. E a menos... Isso foi dito logo assim? Sim. E a menos comum nas crianças. Mas depois disseram uma coisa de uma forma muito fixe que foi, por ser a que tem a mais mortífera de todas, é aquela que tem o tratamento mais avançado. E pronto, e foi isso que aconteceu. Correu tudo bem. Tu concentraste-te nisso, Kier? Sim. Se me dizem que é que tem o tratamento mais avançado, eu sei que vai correr bem. Tem que acontecer. E tens que acreditar. Porque não tens mais nada. Tens aquilo contigo. Acreditaste naquilo. E tudo o resto gravita nesse pensamento. E é isso que eu digo a toda a gente. Nunca deixar de acreditar. Mas tu não vias o teu filho frágil? Ele próprio não tinha alturas em que duvidava? Era... Era olhar e tu pensas assim. Puxa, é... Ele é maior. Tão pequenino e como é que consegue, não é? Sim. Quando é que percebeste que tinha passado? No dia a seguir. Era sempre a sensação que eu tinha. No dia a seguir. Sabes? Chegas àquele dia, passou mais um. Passou mais um. Passou mais um. Depois começas a juntar e agora, aos poucos, vês tudo a acontecer e dizes que é a maior sorte do mundo. Eu às vezes digo assim, às vezes apetece-me apertá-lo e dizer assim, acorda-me, eu só quero jogos, só quero streaming. Vive. Vive. Tiveste o maior jackpot da tua vida, percebes? Pronto, mas aquilo aconteceu naquela altura de idade que, como eu costumo dizer, que passam de garnisé ou de agalo, estás a perceber. E então, aquilo ali foi uma fase em que ele formatou daquela forma e ficou sossegado, ficou um rapaz mais calmo. Mas é muito amoroso. Muito amoroso. Como é que tu e a tua mulher conseguiram, porque há muitos casamentos que numa altura tão difícil, conseguiram unir-se a ponto das coisas esterem a aguentar? Eu vou-te explicar então. O João é filho da minha mulher atual. Ah, ok. Sim. Sim, mas a minha mulher atual, a Nocas, conheço desde os nove meses de idade, percebes? É muito, no fundo. É uma mistura. Foi. E com a mãe também temos uma excelente relação, como deve ser. Mas tornou-me mais difícil as coisas? Não. Tinha apoio de dois lados, estás a perceber. E acho que fui sortudo em tudo. Sou um sortudo com as mães dos meus filhos, sou um sortudo com a vida. E pronto, e eu acho que o segredo para tudo na vida é nunca deixar de acreditar. Por exemplo, as minhas coisas. Eu, quando meto uma coisa na cabeça, raramente me conseguem desviar do pensamento. E naquela altura, e eu posso partilhar isso contigo, não tenho problema nenhum, quando entrei no corredor do IPO, devia ser uma e meia da manhã. Tinha acabado de fazer um espetáculo com o Jota. E é de capacete na mão. E quando a enfermeira falou comigo, eu disse-me, filho, vai ficar bem. E ficou. Tu nunca deixaste, dizesse ao contrário. Não.